É tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar E é tão engraçado você me pedir Justo aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que ia mudar Pus a mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem fichas E é com o coração partido que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer, mas eu vou aguentar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar Tá ruim sem você, mas vai ser bem pior se eu voltar